Cândida Maria Servieri, diretora executiva da Bimóbel. É um prazer voltar ao Congresso Nacional Mobeleiro, nessa edição com o Projeto Comprador, se tornando já uma tradição fazer um Projeto Comprador durante a realização do Congresso Nacional Mobeleiro. E nesse ano, com um formato um pouco diferente, porque nesse espaço que vocês estão vendo, a gente repartiu com o SEBRAE do Paraná a mesma localização e a mesma área física. Ou seja, é uma ação que soma esforços e ao somar esforços ela multiplica resultados. No caso do Projeto Comprador, nós temos 45 empresas brasileiras que estão participando, com 20 compradores internacionais, vindos de 11 países. E a gente tem uma perspectiva de ter mais de 600 rodadas de negócio. O objetivo das rodadas de negócio é fazer com que as empresas aumentem o seu potencial de negócios, conquistem novos nichos e se reposicionem no mercado interno e externo. Então isso é gratificante para qualquer entidade, onde não há disputa de poder e onde há soma de esforços. Um aspecto extremamente importante desse Congresso Nacional Mobeleiro é que os dois projetos compradores acontecendo, um liderado pelo SEBRAE e outro pela Bimóvel Apex Brasil, eles não concorrem. Na verdade, eles são os esforços. E isso que é a diferença para qualquer empresário, para qualquer setor ou para qualquer indústria. é quando diversas entidades com objetivos similares, elas constroem saídas para a indústria brasileira, potencializando negócios, abrindo novos nichos de mercado e demonstrando que a união dessas entidades pode melhorar o ambiente de negócios do país e no mercado internacional.